Música Uma noite de puro encantamento Lindo, maravilhoso Eu amo mesmo esquimba de Natal Música A cantata de Natal emocionou quem esteve no Portal Shopping A apresentação do grupo Cantoria marcou o encerramento da campanha Natal para Todos da TV Record O significado especial da campanha para nós é aproximar as pessoas, ou seja, humanizar as relações E o resultado da campanha é poder proporcionar neste Natal um Natal mais digno, melhor para milhares de pessoas carentes Comparado ao ano passado, nós mais que dobramos as doações, nós tivemos uma participação muito grande Tanto do público que chegava lá e doava e também dos nossos alunos Foi uma excelente campanha Música É maravilhoso poder compartilhar e fazer parte deste projeto tão legal da Record Apresentando essas canções natalinas que sempre emocionam e envolvem o público Os pequenos alunos do Colégio Interativa também soltaram a voz e cantaram músicas de Natal A campanha começou no dia 11 de novembro e os alimentos foram arrecadados nos postos de coleta espalhados por toda a cidade Para os parceiros, a campanha foi um sucesso e superou as expectativas Espero que possa estar ajudando bastante famílias e a gente fica muito feliz com o resultado desta campanha Aliás, esta campanha deste ano superou as nossas expectativas Só abraçou mesmo a causa Abraçou a causa com muita fé e força de vontade, foi muito bacana Nós ficamos muito contentes com isso, muito felizes mesmo pela colaboração da população Que foi lá, se empenhou, nos prestigiou, levando na nossa loja e também a campanha em geral com todos esses parceiros Muitas pessoas doaram, muitas pessoas vieram aqui, doaram seus alimentos, compraram aqui no shopping mesmo Então, sim, a região toda abraçou a causa como um todo Todos os alimentos arrecadados já tem destino certo A Casa dos Idosos na Vila Mutirão e os seis conselhos tutelares de Goiânia Os conselheiros vão distribuir as doações para as famílias carentes que procuram as unidades em busca de ajuda Goiânia tem hoje seis conselhos tutelares Em cada um trabalham cinco conselheiros Uma conta fácil de se fazer Para atender toda a demanda da capital São 30 conselheiros Existe uma falta muito grande de gente que ajuda a gente que precisa Eles mesmo precisam de ajuda e são movidos pelo amor O total arrecadado nesta campanha só vai ser divulgado amanhã Uma competição entre os apresentadores e programas da TV Record serviu como estímulo para as doações Mas o ganhador, você já sabe Quem ganhou a competição? Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? Atenção, vamos revelar Quem ganhou? As famílias carentes Milhares de famílias que serão beneficiadas no Natal Então, é uma campanha que nenhum apresentador ganhou separado A TV Record inteira e a sociedade inteira, todo mundo saiu ganhando E ganha cada um de nós, cada um de vocês que participaram também Porque eu tenho certeza que o Natal de muitas famílias vai ser um Natal diferente Olha, valeu a pena, não valeu? Valeu Valeu a pena demais O ano que vem tem mais Tem mais, tamo junto Mas caso o que se foi, não são os sonhos que vamos ter Vamos todo dia na noite, logo em cada amanhecer Vamos todo dia na noite, logo em cada amanhecer Vamos todo dia na noite, logo em cada amanhecer